vamos lá esqueci de gravata aqui eu não ia deixar ele te matar além do mais quem mais nesse inferno sabe montar um carburador não quatro horas não é não pô eu quero que você recue bem devagar sem fazer barulho é mais de quatro meu deus assim em teoria e se deve estar mais fraco não é o cara assim isso as coisas cerca e a minha cama e calma aí calma aí meu nome quatro não é porque sem já é três e cinquenta já é um e qual a promoção essa promoção doida essa eu acho que tá aqui peraí E aí e a tá errada que as horas é quatro horas mesmo e aí e aí e aí e aí a época 150 né meu nome e aí e aí e não teve nenhuma promoção não e aí e aí e tá maior 50 uma hora beleza maiores que sem as três horas e quatro horas e aí é realmente quatro horas 54 horas e sete horas e ser duzentos não realmente é o de cima conta com como de cima deixa eu separar aqui e aí e aí dá uma bugada na mente mesmo e aí e fazer assim a clima né Eu consegui tirar o SuperMod do Fran Fui, testei e tirei Não era pra isso acontecer Ah, então o YouTube tá bugado Então, peraí, então eu acho que você consegue fazer isso Porque você tem acesso ao meu canal pro secundário Mas não tem nada a ver com o SuperMod não Eu acho que isso aí é porque você tem acesso ao canal secundário Que é a mesma conta do canal principal Será? Aí deve estar bem bugado o YouTube Que é o mesmo e-mail, entendeu? Pode ser isso É, porque SuperMod não tá falando que dá pra tirar mods Ah, então, tá bom Vamos ao SuperMod aí Mas tá bom, vocês gostam do título, né? Título SuperMod Tá bom Vou capitalizar então O que é SuperMod agora? 150, então, pode mandar Cadê esse ursau? O ursau aqui Caramba, tem que estar de noite, hein? Não consigo ver nada, mano Tô escuro Então eu posso tirar mod geral Kappa-kappa Dezinho no Pix De cada um E eu deixo os mods Ah, capitalizou Sãs perto Deve cobrar 200 200 dá pra cobrar também, meu nome Ih, carai Ih, carai Ih, fudinho Sai dessa tela, carai Sai dessa tela Porra Tô fora, meu nome É foda É a vida Pera Pera, esse não é o mesmo urso Cadê as certas? Pera, ele não tá levando dano? Tá travando, bro Caramba Vídeo Vídeo Você quase pegou ele Ele tá sangrando Continua Adiós Coitado do urso Perdeu pra... Perdeu pra cerquinha, mano Jesus, Dick Você conseguiu Ah, Jesus Tudo limpo Eu passei muito tempo no acampamento Nunca vi uma coisa dessas antes Beleza Vamos Sai logo daqui Pois é, mas você andou fazendo bullying com o Frank Pense, mano Então, o que aconteceu? Pense 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 Obrigado.